Darwin Nunes fez o seu segundo jogo pelo Liverpool, desta vez uma vitória 2-0 contra o Crystal Palace. Eu no vídeo da estreia dele disse que nós tínhamos que dar um apoio, porque é um jogador que vem do campeonato português e vai para um dos maiores clubes do campeonato inglês, um dos maiores campeonatos do mundo, e obviamente um jogador vindo de cá, se destacando em grandes campeonatos, depois outros craques também poderão vir para cá. Se vocês acreditam também no potencial do craque uruguaio e acham que ele vai se tornar um grande jogador, um dos melhores avançados da Premier League, deixem o vosso like, ok? E deixem o vosso feedback, é muito importante. Vamos estar aqui a acompanhar os melhores lances dele deste jogo, mas também vou trazer os melhores lances dele nos próximos jogos, ok? Vamos estar a acompanhar os jogos dele, a sua evolução, e ver como é que ele vai progredindo. Este mês já vai chegar a camisola do Liverpool para eu representar aí da melhor maneira, está atrasado da melhor forma. Por enquanto vai com a camisola de Portugal, ele veio do campeonato português, portanto acho que está fixo também. Vamos então dar agora início com o vídeo, os melhores lances que estão vindo nos contra o Crystal Palace. Vamos ver então o que é que o craque uruguaio andou a aprontar aqui neste jogo. E aí está Darwin Nunes vs Crystal Palace para a época 2022-2023, isto foi em Singapura. Darwin Nunes aí a querer mostrar toda a sua qualidade. Nossa, e aqui quase que já marcava. Falhou ali na bola. Vamos tentar perceber o que é que aconteceu, não é? Porque acho que não ficou bem na imagem. Ah, mas houve aqui um desvio do defesa, exatamente. Houve aqui um desvio. Ele já estava a fazer um movimento, ele já estava a preparar ali o pé para meter a bola lá para dentro, mas depois o defesa fez ali um grande corte e interceptou. A bola depois foi um desvio e ele não conseguiu rematar da melhor maneira. Oh, exatamente. Portanto, não era fácil depois daquele desvio acertar na bola da melhor maneira. Tirasse, mano. Que grinda tiro. Grande defesa também. Salah fez ali grande jogada. Viu o Darwin Nunes ali na entrada e o Darwin Nunes meteu aquele petardo mesmo. Estão a ver? Só que o guarda-redes fez ali uma grande defesa. O guarda-redes que é o gaita, 35 anos, grande guarda-redes. Mas foi tirasse, grande defesa mesmo. Darwin Nunes começou bem. Pelo menos viste, teve aquela oportunidade que houve ali o desvio do defesa. Depois este remate aqui, com uma grande jogada de Salah e uma grande defesa do gaita. O gajo tem um nome estranho, não é, gaita? Mas está-se bem. É o nome do guarda-redes. Aqui o bolasso. Olha o Bandai que ali aventurar-se no ataque. Mas aqui faz uma falta. O Darwin Nunes é muito isto também. É muita garra. Qualquer lance, ele vai ali e dá o máximo. Ele disputa mesmo todos os lances. E dá para ver aqui perfeitamente. Foi ali. O gajo também aproveitou-se e ganhou a falta. Mas ele foi com garra atrás da bola. Ele é muito isto. Dá tudo em todos os lances. Pelo que eu estou a perceber, o Darwin Nunes está a jogar ali avançado, centralizado. Está lá na direita. E ele, acho que o extremo esquerdo é o Fábio Carvalho. É o Fábio Carvalho. Que também é contratação portuguesa. Mas até era interessante fazer um vídeo dele. Porque é um português que saiu do Fulham para o Liverpool. Internacional sub-21. E era uma bolaça. A desmarcação foi boa. Está lá aqui. O Darwin Nunes aqui a pedir a bola. Estão a ver. O passo foi bom. Mas bom corte também. E depois o Darwin deu aquela troçada. Pox. Já é a segunda que o Darwin dá naquele gajo. É bem, Darwin. É bem. É isso que se quer. Garra. Aqui é um mau passo. Mais um remate. O Klopp aí a aplaudir. Depois até vamos ver o que é que o Klopp falou sobre o Darwin. Ver se falou bem, se falou mal. Deve ter falado bem, não é? Porque o Klopp ficou encantado com o Darwin desde a altura que ele estava no Benfica. Que falou muito bem dele. Depois ficou todo contente quando ele foi oficializado. O Klopp aposta muito no... Tem uma grande aposta no Darwin Nunes. E também faz todo sentido, não é? Dá confiança ao jogador. Olha aí, ele ali a pedir no meio. Aqui o passo era bom, mas não era para aí, ó Arnold. Ó Arnold, olha aí a desmarcação. Olha aqui este espaço perfeito para meteres a bola. Olha aí. Porquê que quiseste meter por aqui? Quer dizer, também era bem pensado. Mas ele já estava a fazer a desmarcação entre o lateral. e o central, não é? Esta é quem é que meteu no Benfica? Era o Gilberto. O Gilberto meteu ali certinho, não é? O Arnold para onde? Não, mas a intenção era boa, só que não correu tão bem assim. Aqui, não sei o que aconteceu. O passo foi com muita força e o Darwin não percebeu. Deixou a bola passar. Bem jogado aqui. Boa tabela. Boa tabela ali entre o Salah e o Darwin. Não sei se desta vez o Luís Dias jogou com ele, acho que não. E acho que aqui foi a altura que o Darwin foi substituído. Exatamente. Foram estes os lances que tivemos aí de Darwin Nunes contra o Crystal Palace. Tivemos ali dois remates. Boas desmarcações também. Já está a começar a entender ali o esquema das desmarcações. O passo do Arnold poderia ter sido feito de forma diferente e ter causado mais perigo. Não correu tão bem assim. Mas pronto, é fase de adaptação. Segundo jogo ainda não conseguiu marcar. Vamos ver se é no próximo jogo que marca. Até vou ver quanto é que é que vai ser o seu próximo jogo. Dia 21 contra o Leipzig. Será que é desta que vai marcar Darwin Nunes? Mas está a melhorar. Eu acho que eu vejo aí um progresso do outro jogo para este. Vamos ver o que é que o Klopp disse então sobre Darwin Nunes. A sua opinião relativamente ao jogo dele. Vamos ouvir então o que é que ele vai dizer. Joana, do Subtranetro Morning Post. Eu gostaria de descobrir o que você acha da performance dos novos signings de Carvalho e Nunes. Ela basicamente perguntou o que é que achou do Fabio Carvalho também, que foi outra contratação, e do Darwin Nunes. Ele pelo de vista gostou. Disse que foi muito bom. Eu não acho que faz muito sentido falar sobre o jogo, mas sobre os jogadores indivíduos. Não quero falar individualmente dos jogadores, mas vai-se falar. Vai-se falar, vai-se ter que falar. Não sei exatamente o que há 32 jogadores em torno a bola que nós usamos hoje. E eu gostei de todos eles. É o que eles fizeram. Eles olham realmente como o futebol. O contra-pressing foi extremamente óbvio, que é muito importante para nós. E nós ainda estamos muito cedo. Eu sei que não temos muito tempo. Nós temos apenas duas semanas até enfrentar a Man City, então não deveríamos gastar tempo. Mas nós estamos apenas uma semana juntos agora. em diferentes circunstâncias, não em nosso treinamento, ou em Europa, onde nós estamos acostumbrados. Nós estamos aqui e tentamos fazer o treinamento cada minuto para treinamento. E essas coisas. Então, aparte de Oxlade, com os jogadores, com os músculos, 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 com os músculos. O resto foi absolutamente top class. Ok. Não sei se vai fazer mais alguma pergunta. Não sei se vai fazer mais alguma coisa. O que foram os positivos que você teve de hoje na sessão? O que é o que você está fazendo hoje? O que é o que nós jogamos o futebol? Se você não viu isso e já viu o resultado, nós jogamos um bom jogo contra o United, mas nós perdemos 4-0 porque nós fizemos mistakes em um momento completamente errado. Futebol mistakes, obviamente, levam a chances, mas depende de onde você faz os mistakes, então você pode sort-se isso. Defendendo os mistakes que nós fizemos contra o United, eles não foram sort-semos, porque nós fomos muito mais compactos hoje. Nós ainda jogamos muito bom futebol, o que nós fizemos contra o United, nós jogamos duas vezes, o que nós não fizemos. Então, foi um certo passo na direção, e isso me fez muito feliz. Como eu disse, é o nosso segundo jogo, e nós temos que trabalhar muito no próximo 4 semanas, eu diria, especialmente para preparar o resto da temporada. Nós já estamos no Premier League, mas nós temos que usar o tempo, porque desde septembro não temos tempo para treinar, porque nós apenas jogamos todos os três dias. e isso é importante que nós façamos esse tipo de coisa. As pessoas falam 45 minutos, isso foi certo para eles, ou 30 minutos. Eles podem ter sido capazes de jogar um pouco mais longo, mas eu realmente queria dar o jovens a oportunidade de jogar em essa incrível atmosfera, porque eles fazem tudo com nós, eles fazem com nós, e então, em um momento como esse, é realmente gostoso de jogar futebol, nós o deixávamos. Eu não queria ter isso, porque é o que eles fizeram. Ok, resumindo, basicamente ele disse que gostou da prestação de Darwin Nunes, do Fábio Carvalho também, ele disse também que tem que haver uma evolução nos treinos, que algumas coisas têm que ser corrigidas e tal, mas gostou do que viu, foi top class, e depois basicamente também falou sobre o que é que melhorou relativamente ao jogo do United, da derrota 4-0. Ele disse que fizeram um bom jogo, e de facto fizeram, só que cometeram erros defensivos, e a verdade foi essa, e também não aproveitaram as oportunidades que tiveram. Neste jogo, defenderam de forma mais compacta, aproveitaram melhor as oportunidades, e foi um jogo diferente. Depois também falou sobre a preparação para a Premier League, faltar por volta de 4-6 semanas para começar, ainda há muita coisa a ser ajustada, muita coisa a ser melhorada, também está a aproveitar para apostar em jovens jogadores, para mostrarem o seu futebol, para mostrarem a sua qualidade, depois estarem mais habituados ao ritmo de jogo, da equipa do Liverpool. Foi então este vídeo, espero que vocês tenham gostado, também quero ver como é que está a evolução do Liverpool, porque temos lá Luís Dias também, o Fábio Carvalho também, que é um jogador português, não vamos estar só acompanhado de Arvin Nunes, é muito importante acompanharmos de Arvin Nunes também, mas também vamos acompanhar um pouco aí, como é que está a ser o progresso da equipa do Liverpool, que também é uma equipa que eu sou muito fã. Espero que vocês tenham gostado então do vídeo, já sabem, deixem o vosso like, deixem o vosso feedback, é muito importante, subscrevam o canal e ative as notificações para serem avisados quando sair vídeo novo, ok? Assim vocês vão ser sempre avisados quando sair vídeo novo, e obrigado a todos vocês por estarem aqui presentes neste vídeo, vemo-nos então no próximo. E aí